A energia nuclear corresponde a 3% da matriz energética brasileira. Dois reatores produzem essa energia em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Até 2018, deve entrar em operação um terceiro reator já em construção. O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista e ex-ministro do Meio Ambiente, deputado Sarney Filho, destacou que as duas usinas em operação foram construídas antes dos três principais acidentes nucleares já registrados. Trimail Island, nos Estados Unidos, Chernobyl, na Ucrânia e Fukushima, no Japão. Ele criticou o fato de que, no Brasil, o mesmo órgão que estabelece as políticas para o uso da energia nuclear é responsável também pela fiscalização. Só no Brasil, no Paquistão e no Irã, o órgão que elabora e executa as políticas faz a sua própria fiscalização. Outro problema levantado foi a destinação do lixo atômico. No mundo, são 350 mil toneladas. No total, além de mais 12 mil toneladas por ano de rejeitos radioativos, todos sem solução definitiva. Não há, no Brasil, destinação definitiva para nenhum dos resíduos nucleares. O papel da sociedade civil nas decisões relacionadas com o uso da energia nuclear também ganhou destaque. Afinal, é quem sofre os efeitos dos acidentes nucleares. Em Fukushima, eu tive, pessoalmente, a oportunidade de estar por lá, etc. Eu esqueci de ver um caso de um vilarejozinho deslocado, foi todo evacuado. O tsunami tinha matado do vilarejo 19 pessoas. Eles tinham conseguido fugir por alguma montanha, alguma coisa. Fugiram 19 pessoas do tsunami. O deslocamento das casas deles para o alojamento provisório, quando eu estive lá três anos depois, já tinha matado 100 por suicídio. Nao Tukan, primeiro-ministro do Japão, na época do acidente de Fukushima, enviou um depoimento em vídeo para o seminário. De tarde, participaram dos seminários cientistas da França, da Alemanha e do Brasil. Eles discutiram a segurança dos reatores e o impasse sobre a destinação dos rejeitos nucleares, bem como o alto custo de todo o processo. Do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da criação de impactos negativos, a energia nuclear é ótima. É uma energia limpa, não polui, por exemplo, não joga resíduos de carvão. Mas do ponto de vista do risco, é uma tragédia. E eu fui a Chernobyl, eu fui a Fukushima, eu estive em Goiânia na semana seguinte àquela crise. E eu vi a tragédia que é o resíduo nuclear.